Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amores. Hoje eu trago pra vocês a continuação do vídeo de ontem. Vou estar assim mostrando pra vocês a situação que estava a minha casa. E hoje eu vou estar assim, faxinando ela, dando uma geral. Então, não saia daí, acompanhem comigo. Pessoal, não sei se vocês são assim, quando chega de viagem, já sai louco, catando que tem de higienizar tudo. E olha que o tempo, ó, eu vou mostrar aqui pra vocês. Ó, tá fechado, né? Só sei que começando a abrir aqui aos poucos, mas tá choviscando. Cheguei em casa, tá essa pia cheia de prato, que minha esposa ficou aí uns dias sem a gente. Depois que ele foi pra lá, onde a gente estava, então tá aqui, né? Vou lavar esse prato, dar uma organizada. Olha a situação do fogão, vou limpar. Aí já tô tirando as roupas limpas daqui. E as sujas já tô colocando pra bater só as bolsas que eu vou lavar amanhã. E ele já tá ali me ajudando, dá pra vocês verem, mas ele já tá ali varrendo a casa pra adiantar. Enquanto que se ela tomar banho, pra me ajudar aqui, dá organizada geral aqui na casa. Já lavei todas as roupas, ó. O tempo abriu agora, tá? Céuzinho azul, mas já é quatro horas. Não vou mais estender, ó. Mas já estendi alguns aqui. Outros eu coloquei aqui na janela, já tem um seito. Eu vou guardar. Que isso, ela já guardou as roupas dela. Tá aqui agora só organizando as de Benjamin, que chegou de viagem. A cama, ela já trocou o forro. Já lavei. Eu também já dobrei todas as minhas roupas. Agora vou bater aqui a cama pra pôr um forro, gente. Já limpei tudo aqui, ó. As prateleiras. Gente, a lixeirinha tá ali, mas tá limpinha. Porque eu lavei. Porque eu tava organizando aqui pra pôr ali embaixo. Mas limpei tudo ali. Pra lá tá tudo lavado. Ali umas verduras, né? Umas que meu esposo comprou. Tá ali secando. Lavei aquelas vasilhas ali tudo, ó. Limpei fogão, ó. Que eu mostrei pra vocês. Tá uma imundícia só. Limpei fogão. Deixei essas panelas aí. Porque daqui a pouco vai chegar a hora da janta. Vou deixar logo aí. Eu não vou guardar, não. Mas já limpei tudo. Tá aqui só a batedeira. Que eu vou tentar fazer um pão. Que minha concunhada me ensinou. Aí falta banheiro. Só que eu vou lavar amanhã. Lavar as bolsas amanhã, gente. Então vocês só vão ver no próximo vídeo aí. É o resultado da faxina pós-sféria. A gente tem muita coisa aqui pra me organizar. Ficou essas roupas aqui, ó. Tá tudo ali no amaciante. Essas aqui eu já tirei, ó. Do amaciante. Faltam isso aqui. Eu pôo no sol. Eu coloquei aqui pra escorrer os calçados e tudo. Tem outras ali. Outros já secaram. Então amanhã eu estendo essas roupas. E olha só que hora que vem aparecer o sol, gente. Quatro horas da tarde. Olha só. Mas aí não tem como mais estender as roupas lá fora. E olha só. E olha só. E olha só. Minha filha acabou de passar pano na casa pra mim Eu falei pra vocês que ia terminar de fazer os afazeres No outro dia, gente Mas eu não consegui, a gente já Deu uma organizada aqui, já já mostro pra vocês Como foi que ficou o resultado da organização Vou fazer agora um Bolo não, um pão Pão caseiro Que minha concunhada me ensinou agora Nessa viagem que a gente fez Eu não vou mostrar passo a passo pra vocês Se por acaso eu acertar O bolo Eu vou fazer, vocês deixem no comentário Liliane, eu quero que você Nos ensine aí como é que faz esse bolo Eu venho aqui e gravo pra vocês, tá bom? Pessoal, ficou bem, ó Aproxima um pouquinho aqui Será só pra pessoal, ó Bem fofinho, ó Bem fofinho mesmo Eu já experimentei num pedaço ali Que será que você está aqui brigando Que é muito gostoso Muito gostoso mesmo Vou agora fazer O próximo vez que eu fazer Quem quiser que eu grave pra vocês Como foi a receita Vocês deixem no comentário E depois eu vou gravar pra vocês Um bolo que eu também aprendi lá Com a minha concunhada Eve Já é de noite, pessoal Tô com um monte de volta Oi, pessoal Benjamin tá aqui no meu colo Estamos assistindo um filmezinho aqui Básico, né? Qual o nome é esse filme, filha? Qual o nome? Mostra aí Põe aí pro pessoal ver O filme é até legalzinho Não é muito meu estilo não É O céu Da meia-noite Aí estamos aqui assistindo Já comemos pipoquinha Eu consegui arrumar aqui A parte do meu guarda-roupa Do meu jeitinho aqui Tá uma baguncinha aqui Porque tem um monte de pacote De absorvente ali E embaixo eu consegui arrumar Mas na hora que quis Ela puxou Pra pegar o forro Que eu queria pôr na minha câmera dela Saiu desalinhando tudo Mas aí depois eu Quando tiver coragem Eu organizo essa parte de baixo Também E faltou aqui, ó Passar o álcool Mas amanhã eu passo Porque agora, gente Tô com uma preguiçona Aí tô aqui Organizei também Ó, as máscaras Tudo lavado ali Que eu tirei do varal Isso aqui eu vou dar uma Que eu vou tirar As bolsinhas aqui Já higienizei até As bolsinhas da viagem Aí vou dar mais uma Organizada Que eu saí Higienizei Saí colocando, né Os cremes As partes A perfumaria, né Eu falo assim Que a gente levou Então eu vou dar uma organizada Agora pra colocar Uns que eu vou colocar Aqui dentro E dar uma Geral aqui Nessas gavetinhas, ó Dar uma higienizada E organizar aqui Esses brincos Faz tanto tempo Que eu comprei brinco Aí que isso Ela também organizou aqui A parte do lado Da roupa dela Ali estão os cobertores Esse azul é até meu O rosa aqui é dela Que ela não cabe mais no meu Aí ela organizou aqui Ela tirou um monte de roupa Que não dá mais nela Eu não sei nem onde ela colocou Que é pra ser Eu pedi ela pra separar Aqui é parte de toalha Essas coisas Duas de Benjamin As outras lá embaixo é dela E aqui são as roupas de dormir Ela arrumou tudo E as gavetas Eu vou mostrar As roupas Íntimas E Benjamin Deixa eu dar uma olhadinha Ah, ela organizou também Benjamin tá até precisando Todo mundo tá precisando De comprar roupa Ela organizou As de sair de Benjamin E as de sair dela também Ela organizou tudo aqui No cabide Estamos aqui assistindo Um turbo Benjamin pediu Acabou que ele dormiu Aí tá eu e Kistela Aqui assistindo Eu e Kistela Com preguiça De dobrar aquelas roupinhas ali Né Kistela Vamos terminar aqui o filme Pra me dobrar essas roupas Vou encerrar o vídeo de hoje por aqui Espero que vocês tenham gostado Não esqueça que o próximo vídeo Amanhã Eu vou postar a continuação desse Vou mostrar aí como foi o resultado Da minha faxina Que eu fiz aí Na casa Um super beijo pra cada um de vocês Que Deus continue assim Abençoando Grandemente Tchau 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 Tchau